Existe o ditado que você é a média das 5 pessoas que você passa mais tempo, você sabia disso? Você já reparou que quando você está ao lado de pessoas com ideias positivas, o seu modo de pensar, o seu jeito de agir também muda? Da mesma forma que você está ao lado de pessoas que são totalmente negativas, o seu jeito e o seu modo de pensar também mudam para a forma negativa? Nesse vídeo eu vou falar sobre pessoas tóxicas. Alguns dias eu gravei um vídeo falando sobre 7 hábitos que podem destruir o seu sucesso. E dentro desses 7 hábitos eu falei sobre pessoas tóxicas. Então eu gostaria de trazer para você um vídeo específico falando sobre esse tipo de pessoa, que você hoje deveria se afastar imediatamente. Mas o que realmente são pessoas tóxicas? São aqueles tipos de pessoas que vivem jogando você para baixo, falam mal de outras pessoas para você constantemente, vivem reclamando da sua vida, como ela está, até mesmo às vezes se a vida dela está boa, mesmo assim ela arranja motivos para reclamar dela. São pessoas que vivem reclamando da vida. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco mais do porquê você deve evitar esse tipo de pessoa. Então a primeira coisa para você evitar esse tipo de pessoa é porque ela suga suas energias. Muitas vezes eu já estive do lado de pessoas tóxicas, negativas, e elas acabam sugando as suas energias. Teve dias que eu cheguei em meio a uma roda, eu quis compartilhar algumas coisas que eu queria para o meu futuro, e depois essa pessoa já veio reclamando, falando mal do meu projeto, veio falando coisas que queriam me rebaixar. Eu sei que existem momentos que você tem que saber separar de críticas positivas e também de críticas negativas. E nesse momento, quando eu percebi que eram críticas negativas, que era uma pessoa tóxica que queria apenas me rebaixar, aí eu comecei a perceber que esse tipo de pessoa fazia mal para a minha vida. Então se você conhece uma pessoa que é tóxica, pode perceber, ela sempre vai te puxar para baixo. Então esse é um dos motivos que você não deve ter essa pessoa ao seu lado. A segunda coisa pode ser com que essa pessoa, ela pode ser seu amigo. Bom, na verdade eu tenho um certo pensamento sobre amizade. Será que realmente uma pessoa que considera seu amigo, ela vai ficar te rebaixando, vai querer ficar te humilhando na frente dos outros? Vai ficar querendo falar mal dos seus projetos? Creio que amizade verdadeira é uma pessoa que te apoia e fala, siga em frente. Isso sim, eu vejo que é uma amizade verdadeira e que deseja o seu bem. A terceira coisa é que você seja egoísta nesse ponto. Calma, não estou falando para você totalmente ignorar essa pessoa. Mas se for possível, às vezes, também, você eliminar essa pessoa da sua vida, você não ter mais contato com ela, isso vai te fazer muito bem. Mas se não for possível, se por exemplo, for uma pessoa da sua família, um pai, uma mãe, um irmão, às vezes até o seu melhor amigo, tente um pouco você evitar estar sempre na presença dessa pessoa. Esteja apenas lembrando que você é uma pessoa que faz parte dessa família, porém, você não precisa estar todo tempo, todo instante perto dela, ouvindo as reclamações, ouvindo as murmurações da vida dela. Quando você colocar pessoas positivas ao seu lado, você vai notar que a sua vida vai ficar muito mais leve. Você vai perceber que as coisas vão fluir muito melhor. Mesmo se algumas coisas acontecerem de errado, você vai perceber que sem essas pessoas tóxicas, você consegue resolver muito mais fácil esse problema. Espero que esse vídeo te ajude para você se tornar a sua melhor versão e assim você tenha uma vida mais leve e mais positiva. Então fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda.